Olá galera do Primeirão, é bem na área, hoje revisão do nosso assunto, partindo já para o livro 2, então vamos fazer uma pequena revisão do livro 1, vamos lá, nossa primeira questão de hoje fala sobre grandeza, e ela está aqui, ela fala o seguinte, Mulher dá à luz a bebê gerado no intestino, Capão Bonito, Carmen Abreu, de 29 anos, deu à luz a menina de 2,3 kg gerado no intestino, o parque foi realizado no dia 8 na Santa Casa de Capão Bonito, a 230 km da capital, o caso raro de gravidez extreuterina só foi ontem divulgado pelo hospital, O óvulo fecundado, ao invés de descer pela trompa e ao diálogo no útero, entrou pela cavidade abdominal, fixando-se na alta intestinal, uma ideia bem fácilmente, nesse artigo publicado no estado de São Paulo, aparece várias razões das físicas, da qual podemos destacar, vamos lá, primeiro ele falou que a Carmen Abreu tinha 29 anos, anos é uma grandeza, que mede, que mede, tempo, tá, para te lembrar, o tempo é uma grandeza física, e que pode ser medida em anos, então já temos o tempo, segundo, falou que o menino tinha 2,3 kg, quilogramas, quilogramas, eu sei que é uma medida de massa, né, a massa também pode ser medida em quilogramas, opa, professor, eu já tenho o tempo, e eu tenho massa, e falou que o parque foi realizado a 230 km da capital, quilômetros, também é uma grandeza, e ela mede distância, então eu tenho tempo, eu tenho distância, e tenho massa, resposta certa, letra A de amor, beleza, gostaram? Bora partir para a segunda questão aqui, Considere as seguintes afirmações 1. Um corpo em movimento em relação a referencial, está em movimento em relação a qualquer outro referencial 2. Todo corpo em repouso em relação a referencial, está em repouso em relação a qualquer outro referencial 3. A forma da trajetória do movimento de uma partícula depende do referencial escolhido 3. Assinale a alternativa correta 3. A primeira está falando que o corpo em movimento em relação a referencial, está em movimento em relação a qualquer outro referencial 4. Quer dizer que o corpo está em movimento absoluto 5. E nós sabemos que isso não existe, tá, não existe movimento absoluto 5. Ou seja, um corpo que está em movimento em relação a todos os referenciais 5. Assim como também não existe repouso absoluto 5. Um corpo que está em repouso em relação a qualquer referencial 5. Então, tanto a 1 quanto a 2 estão erradas 5. Porque falam que repouso em movimento em relação a qualquer referencial 6. Isso não existe 6. Eu sempre vou encontrar 6. Um referencial ao qual este corpo está em movimento 6. E ao mesmo tempo 7. Um referencial ao qual este corpo está em repouso 6. A 3 fala que 6. A forma da trajetória 7. Depende do referencial escolhido 7. Correto 7. Dependendo do ângulo que eu vejo 7. O corpo se movendo 7. Eu vejo uma trajetória diferente 8. Então, somente a 3 está correta 8. Resposta certa 8. A letra C de coração 8. Beleza? 9. Vamos lá 9. Partir para a terceira questão 10. Fala o seguinte 10. Um menino 10. Está parado 10. Dentro de um ônibus em movimento 11. Com velocidade constante 11. Ou seja, movimento 11. Retilíneo 11. E uniforme 11. Em certo instante 11. O menino 11. Deixa cair 11. Uma bolinha 12. Considerando 12. A situação 12. Analisa 12. A da prima 12. A da prima 12. Vamos ver se é 12. A da prima 12. Vamos ver se é verdadeiro ou 13. A da prima 12. A primeira 13. Diz que para o observador 13. Dentro do ônibus 13. A trajetória da bolinha 13. A retilínea 13. Correto 13. Para quem está 13. Dentro do ônibus 14. Eu estou no mesmo 14. Referencial inercial 14. Então, eu estou aqui 14. Vejo uma menina 14. Soltou a bolinha 14. Ela caiu linha reta 14. Para mim 15. Estou dentro 15. Então, primeiro 15. Está correto 15. 2. Para o observador 16. Fora do ônibus 16. A trajetória da bolinha 16. Retilínea 16. Errado 17. E nós já vimos isso 17. Aquela questão da bomba 17. Do avião 17. Soltando ela 18. Te lembra 18. Que para quem está 18. Fora 18. A bolinha 18. Além de cair 19. Para baixo 19. Ela também 19. Vai para frente 19. Porque o ônibus 19. Está em movimento 19. Então, ela cai 19. Uma curva 19. O que nós chamamos 19. O que nós chamamos de 19. Movimento 19. Parabólico 20. Ou 20. Curva de parábola 20. Então, a 12 20. Está 20. Errado 21. 3. Para o observador 21. Fora do ônibus 21. A trajetória da bola 21. É parabólica 21. Correto 22. Volto a dizer 22. Ele está vindo 22. A bola 22. Com dois movimentos 22. Um para baixo 22. E outro 23. Então, ela cai 23. Naquela curva 22. E lembra 23. A curva 23. Porque tem 23. A aceleração 24. E quatro 25. A velocidade 25. A bolinha 26. Depois de solta 27. É a mesma 27. Para o observador 28. Fora 29. Ou dentro 29. Onde do ônibus 29. Errado 29. Também 29. A velocidade 29. Depende 29. Do referencial 30. Lembra 30. A velocidade 30. A velocidade 30. Ela é relativa 30. Então, para quem 30. Está dentro 31. A bola 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 32. A bola 32. A bola 31. E vamos ver a nossa 31. A última questão de 31. Ela fala o seguinte 32. Salinas 32. Capital do surf 32. No litoral norte 32. O litoral norte do Brasil 33. Mais precisamente o litoral 33. Ainda é pouco explorado 33. E possui dezenas de praias 33. Com extensas bancadas de 33. Para serem descobertas 34. As praias mais conhecidas e frequentadas pelos surfistas 35. No Pará, devido a força 35. E tamanho das ondas 35. São a praia do Atalaia 35. E do Farol Velho 35. No município de Salinópolis 36. Que está localizado a 216 36. Km da capital Belém 36. Considerando a distância 36. A proposta do texto 37. E admitindo que durante 36. Uma viagem 36. Belém-Salinópolis 36. Um veranista 36. Tenha levado 3 horas 36. Para chegar até o município 36. Pode-se afirmar 36. Que a velocidade média 37. Desenvolvida pelo seu 37. Foi de aproximadamente 37. Opa, neguinho. 38. Ele quer saber quanto tempo 38. Ele levou de Belém até Salinas. Tá? 39. Bora aqui resolver. 39. Então, na verdade, ele disse 39. Ele disse que de Belém até Salinas, ele tem uma distância 39. Um delta S, uma variação 39. De 216 km. 39. E que ele cumpriu isso aí 39. Num tempo 39. De 3 horas. Foi isso? 39. Três horas. 39. Tá? E aí, Neninho? 39. Jogo rápido. 40. Pô, professor, isso aqui é 40. Isso aqui é muito fácil. 40. Velocidade é delta S pelo delta T. O delta S, 216 km. 40. O delta T é 3 horas. 41. Dividindo tudo. Vai dar 72, professor. 42. Quilômetros por hora. E aí, você procura nas alternativas? Não tem. E aí, tu vê que algumas delas estão em metros por segundo. E aí, te lembra? transformar isso aqui em metros por segundo. Tu pega o 72 e divide por 3,6. 72 por 3,6 é a mesma coisa que dividir. 720 por 36. E vai dar 20 metros por segundo. Que é a letra B. De bacana, professor. Beleza? Hoje foi revisão. Bom feriado. Fiquem em casa. Se cuidem. E até semana que vem. Um beijadinho. Tá? Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.